Música 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 Olá, meleza, morcegos, morcegos da nossa League of Channel Sejam lá, bem-vindos, seja lá Bem-vindos a nossa GTA aqui do dia Galera, 4 horas da tarde, GTA do Milão E galera, hoje vamos fazer então Nosso Field, certo? Da GTA Field Tung Life É, galera, olha só, é uma pista muito Pista não, né, é um serviço muito doido A gente começa em cima do No telhado do bagulho aí Não sei direito, acho que tem alguns carros no meio E eu acho que vai ser muito da hora Então, galera, vamos começar essa treta E um grande abraço pro Marcos, Marcos O Franco, o Lemur, o Luiz, o Léo, o Lucas O Sérgio, o Guizinho, o Júlio Mazeto O Lucas que tá entrando E cadê o Davi? O Davi não entrou hoje não, mano Chance pra gente ganhar aqui, mano Vambora, vambora Bom, vamos nessa, galera Na minha equipe que tá o Guizinho, o Marcos, o Lemur O Júlio Mazeto e o Lucas E no equipe adversário, o Franco, o Lucas, o Luiz, o Léo O Sérgio e o Lucas também Beleza, galera Eu acho que essa aqui é a equipe dos sonhos, tá ligado? Tem o Lemur e o Júlio Mazeto na mesma equipe E sem falar do Guizinho Então, boa sorte pra equipe adversária E vamos lá, porque meu colete tá aparecendo, cara Que da hora isso Vamos lá Ok, não é tão legal Que que é isso, cara? Que que eu falei pra vocês? Olha esse mapa, velho Esse mapa é mó da hora Mó viagem, cara Que bacana Deixa eu ver se eu consigo Sei lá Ver o time adversário pra algum lugar Que a gente precisa de uma granada Ou qualquer coisa que seja Se você quer saber, mano Ó, ó Ó os negros, ó os negros Vala, Lemur Vala, Lemur Alguém me ajuda a tirar esse... Isso Ok Ok Ok, tira a cabeça Boa E a primeira morte ali, mano Primeira morte Ok Vamos sair daqui Vamos sair daqui Cara, já acabaram com minha... Eita Oh, respawn, cara O Lucas nasceu na minha frente aqui, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Caraca, velho Explodiu todo mundo aí, mano Cara, não tem... Entra no carro Entra no carro Vamos ajeitar esse negócio A gente vai ajeitar esse negócio Essa treta é no carro, mano Vambora Vou atropelar todo o meu... Morri Morri Ah, velho Acho que podia ter... Tem um jeito de, tipo Morrer menos com os caras Eu invento de ficar zoando ainda, mano Tá, deixa eu ver se eu consigo acertar aquele ali, ó Ok Aqui, explode isso aqui, velho Acho que não, né Acho que não Tá Cara, eu... Eu não consigo ver ninguém dali, mas... Vamos ficar no meio do montinho ali, ó Ok, cadê o pessoal? Cadê o pessoal? Ok Ok Show Vai, moto, vai, vai Ok Ok, alguém tá... Ai My God Pelucão Caramba, ele demora demais voltar, velho Ok Boa Boa, boa Vixe Isso aí, mano Isso aí Bom Precisava de um RPG agora Deixa eu tentar pegar esse RPG no meio Vamos tentar fazer uma treta aqui, mano Ah, o Lemur pegou Droga Ok Alguém da minha equipe Nasceu aqui Nasceu, nasceu Ah Lucas me bateu ali também, galera Me abateu Vamos lá Pegar mais munição aqui Eu queria subir com esse aviãozinho, mano Mas acho que vai ser meio difícil, hein Ok Morreu ali Morreu, morreu Ok Valeu, valeu Aê, boa Até que enfim, né Terminei com o Lucas aí Que tava me zoando pra caramba ali Ok Ó o Juneira Ó o Juneira Vou ajudar o Juneira Eita Boa, boa, boa Ok, cara Eu acho que tem Alguém querendo passar aqui Ok Mira no cara O cara, velho Ah, tá Boa Ok, ok, ok Olha o garotão, mano Ó, pega o cara Pega o cara Pega, pega Boa Até que enfim Alguém dá proteção aí, mano Ó, galera Peguei uma Rocket agora Não, não peguei a Rocket Como assim não peguei a Rocket Putz Tá me zoando, maluco Vixe Olha quem tá ali em cima, mano Tem um cara ali em cima, mano Que da hora, velho O Frank subiu lá, velho O cara tá na caixa d'água Alguém pega RPG, mano Taca na cara dele ali Ok, tá rolando Olha Olha, olha o Léo Olha o Léo Olha o Léo Olha o Léo Boa Porra, mas eu ia dar uma coronhada nele Tão bonitinho Vambora Cara Eu quero aquela Olha só Morri Pô, velho O cara nasceu do meu lado Ah, galera Eu acho que não é isso, né Não é que os caras estão nascendo do meu lado Eles estão me surpreendendo Será que com radar, né Deve ser isso Deve ser isso mesmo Vamos ver Olha o cara ali Ok Show 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 Boa Matou Ai Vai Ó Espero que eu ia agachar ali, velho Vamos adicionar aqui o quadro duplo Que a gente tá perdendo, mano Fazer o seguinte Ok Acerta, acerta, acerta Boa Acertou Eita Meu personagem caiu Foi, mano Foi Vou tentar fazer o seguinte, galera Ok Eu não sei o que eu tô tentando fazer não, mano Mas Eu sei que é ok, tá ligado Ok Peguei Peguei um cara ali Pulei Pulei Esconde 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 Mota Ah O Sérgio me deu um fim em mim aqui Bom, vamos lá 43, 46, velho Ainda não tô com boas armas ainda Ok Tem um cara ali Tem um cara Mata Mata o Luque Boa Vamos, vamos, vamos Será que eu consigo chegar aqui na Ai Ok Ah, não deu Tava com capacete Mas a mira ali foi ruim Oh my god Falta 4 minutos, mano Partiu Eu quero RPG Eu quero matar o cara que tá lá em cima, galera Por que que eu já não nasço na arma boa, mano? Eita O que que aconteceu, mano? Alguém me explodiu na explosão ali O que aconteceu? Ó Ó Tem um cara Que tá matando geral Daqui, ó Bora, bora, bora Subiu, subiu, subiu Ok Juro Mazet já matou Juro Mazet sabe tudo, velho Desses mapas aqui, velho É absurdo Vamos lá Vamos subindo aqui Cara Minha visão é muito ruim, cara Olha o Sérgio lá Ok Mãe Fideira Um fim aqui, mano Caraca, velho Eu quero aprender a jogar essa porcaria de GTA Galera, eu vou Mano, na moral, velho Vou fazer uma live de 3 horas Só jogando mata-mata, velho Aí você vai ver Eu não pegando a porcaria da física desse jogo É assim que eu fazia com o Chart, né, galera Na verdade Eu jogava por horas no Chart Aí eu manjava tudo já Nossa, vai, sobe Sobe aí logo, vai Ok Ok Desci Ok Boa Não, não é pra você subir Mas tudo bem, serviu Acabou que deu certo ali pra fugir, mano Morri Mesmo assim não deu ruim 60, 59, velho 61, 61, mano Vambora, time Tô tentando Só que tá dando preto pra mim aqui, mano Tô conseguindo, ó Ok Tá, não tem mais o cara aqui Puts, mano Olha isso Os caras são muito sorrateiros Olha isso Ah, tá Eu mirei ali, né Só que o Lucas tinha acabado de matar o cara Bora, vambora Vamos, time Vamos, time Vamos avançando Vamos com o Júlio Mazeta aí Mazeta decidiu voltar Não sei porquê Ai Ok, atiraram ali Pula Aí, velho Tá Pô Meu personagem é muito bom gol, velho Você é louco, velho Ok, boa Até que enfim Só que o Sarge me quebrou também aqui no meio das pernas 72 a 69, velho 70 agora Bora, mano Ui Pega, pega Pega o cara, mano Boa Boa, boa Obrigado, cara Obrigado, mano Ó O Júlio Mazeta já falou pra mim que a segunda pessoa que rola É o que roda Entendeu? Até que você me entende Então Eu não sei, cara Eu não sei Eu não sei pra quem ou pra onde mirar Eu preciso realmente jogar mais esse negócio Pé Olha isso Boa Me vinguei Peguei vingança Quem que tá atirando em mim aqui, mano? Gacha O que? Acho que alguém morreu aqui Nossa, não peguei Boa, monta Aê, garoto Aê, garoto Aê, garoto Vá, 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 vá Os caras Rodou piano aqui, mano O que? Ah Lucas pregou Pregou o dedo em mim aqui, mano Galera, 15 segundos pra terminar o negócio, hein? 15 segundos Vamos lá Cadê? 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 E o Leibur, né? Não tiveram com a nossa equipe Eu preciso fazer essa live, cara Quem apoia essa live, mano? Essa live, uma livezona aí, gigante Jogando só mata-mata pra treinar, velho Eu acho que ia ser bom Vamos lá Deixa eu ver então Quem fez os tops da vida aí Bom Fiquei em quarto da minha equipe Matei 10, morri 15 Tem gente que foi pior que eu Então tudo bem O Léo ali A equipe adversária Léo, Lucas e Sérgio Parabéns, safadões E o Guizinho, né? Junto com o Lemuro ali Guizinho mata pra caramba Vai zoando Vai zoando o moleque, rapaz Bom, galera Então é isso Vou finalizar o vídeo por aqui, certo? Mais um mata-mata Se você apoia uma live De, sei lá, duas horas Treinando no mata-mata Deixa no comentário, certo? E também apoia o vídeo com o seu like Eu fico muito grato por tudo isso Galera, então é isso mesmo Vou nessa Um grande abraço Até mais E, sei lá Durante o dia aí Mais tarde vamos ter vídeos E mais cedo tivemos vários outros vídeos no canal Então dá uma assistida aí Valeu, galera Forte abraço Fica na paz Fala de mim pros seus amigos Porque Preciso melhorar no GTA, né? Pra realmente ser o Batman também no GTA E fala de mim pros seus amigos Não O Your, né? League of Shadows Vamos lá, galera Mergulhar um tiki aqui Que é nóis Só pra tirar aqui um pouquinho Né? Das Das Dos Que que é isso, mano? Jogaram um carro aqui dentro, mano? O Lemur É nóis, mano Fui Galera, eu Eu tenho que assumir Eu tô meio bêbado, assim Tipo Não bêbado de bebida Eu ando meio ruim Pessoalmente As coisas estão Estão meio complicadas Na minha vida aí Algumas coisas Mas Vai melhorar, galera Talvez Se vocês não sintam Não se estejam sentindo aí Pra quem é das antigas Deve tá percebendo, né? Algumas tretas aí Mas é isso Espero que vocês entendam, galera E apoiem Não com like Eu digo A energia positiva Né? Eu sei que vocês estão sempre torcendo por mim Assiste como eu torço por vocês Então muito obrigado por tudo, galera Eu tenho certeza que as coisas vão se resolver Fui Obrigado 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 Obrigado.